A Universidade de Uppsala, na Suécia, fez soar um alerta vermelho para a medicina mundial. Com o uso descontrolado de antibióticos, os organismos que nos deixam doentes estão se tornando imunes aos remédios. Os cientistas afirmam que, se nada mudar, a luta da medicina contra infecções sofrerá um retrocesso de 100 anos, quando os antibióticos pararem de fazer efeito. O governo inglês anunciou em setembro o investimento de 15 milhões de reais para conter o problema. Enquanto isso, cientistas buscam soluções na natureza, procurando por antibióticos naturais em plantas e árvores. As plantas têm uma grande vantagem, elas não podem mudar de forma de predatores. Então, elas produzem um monte de químicos para defender-se. Podemos usar esses químicos e lhe armazenar para o nosso uso de antibióticos como antibióticos clínicos? Podemos usar esses químicos e lhe armazenar para o nosso uso de antibióticos.